Olá meninos, olá meninos, mais um vídeo do Universo TBA, mas esse é um vídeo bem curtinho, estamos indo ali na Curitiba, isso é uma moto, sabadão, hoje é sâmbado, um dia gostoso, assolarado, maravilhoso e frio, vamos ali rever os amigos, combinar com o xia, regular a moto, calibrado os pneus, tudo, na Curitiba, rei e senhor motos, Curitiba, rei e senhor motos, vai ter piadinha, vou passar quando, vai ter algumas piadinhas, aqui tem uns motinhos ali, tira essa moto feia daqui da frente, tem que arrumar um negócio da minha moto, tá gravado, moto feia, moto feia, moto feia, vamos então irmão, partiu? Aonde? Ô louco, nós estamos esperando vocês agora, vamos limão, pra onde vocês vão seus viadinhas? Ué, vamos andar de moto, sabe? Você falou que tava vindo, que era pra nós esperando aí, tomamos aquele café esperto, aquelas coxinhas gostosas, agora a partir de acelerar com os mano, temos mais Twitch, com o Rurikarn, que estava vindo, bitcoins e infeira. . . . Tchau, tchau. Tchau, tchau.